A primeira vez a gente alugou um lugar pelo Airbnb, é um website onde tem quartos ou às vezes até um JK inteiro para ser alugado. E aqui em Praga a gente está ficando nesse lugar que é um charme. Vou mostrar rapidinho, fazer um rápido tour. Então esse aqui é o quarto. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. Essa é a vista do nosso quarto. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar. A primeira vez a gente está ficando nesse lugar.